Olá pessoal, opcionário, com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui um update da build aí, a gente tá indo finalizar o segundo dia, começar o terceiro, e eu quero compartilhar pra vocês tudo que eu fiz, como é que foi o resultado, algumas dicas aí pra você que tá começando a fazer aí, chegando nos mapas e tudo mais. Eu já tô progredindo em mapas vermelhos e tudo mais, se você quiser ver isso daí, os links da live vão tá na descrição, mas é a gente começar, esquece aquele like, aquele sub, vamos que vamos, tá bom? Então, eu tô level 87, né, a gente já tá começando a entrar em alguns mapas vermelhos aí, meu atlas já tem mais ou menos 54 mapas, já destravei a minha primeira atlas tree adicional, né, com uns 50 mapas ali, e hoje eu devo terminar de fechar esse atlas e começar a farmar de fato, né. Eu tô usando a mesma tree do drop de mapa lá, do farm que tá dentro do dock, eu vou deixar o link na descrição do vídeo explicando a tree que eu tô fazendo, tá, se você ainda não viu, eu recomendo muito, eu tô conseguindo sustentar a mapa super bem, então eu recomendo você fazer isso daí, tá bom? Então, qual que foi o resultado do Bolt's Exile, tá vendo? Aqui é um print de ontem, tá, eu terminei a minha run com 3 divines, 92 chaos e uma tonelada de outras jujubas ali, tá, esses divines estavam valendo mais ou menos 95 chaos quando eu terminei o todo o processo ali, à medida que eu tava fazendo as runs eu comprava divine, pra justamente que o divine sempre tende a subir, então no final a gente tinha 95 chaos por divine, foram 3 divines mais 92 chaos de chaos solto ali, né. Foi 377 chaos, e aí mais 30 que eu tinha gastado num amuleto, então dá mais ou menos 407 chaos, né, você vê que é muito legal, é muito consistente você fazer o famoso Bolt's Exile, e aí desde então eu comecei a mapa T1 com o boneco e tô indo pra T16 e não vou precisar mudar absolutamente nada, porque o boneco já vai tá tunadão ali pra fazer tudo isso daí, tá bom? Então o que que eu recomendo aí de dicas, né, se você for fazer o Bolt's Exile, que nem vai tá no vídeo que eu expliquei aí na descrição, é, eu recomendo você ficar de olho em uma coisa pra ajudar ali a sua progressão, tá, é muito importante se você dropar um Silver Brot desses daqui, eles dropam de vez em quando nos contratos um pouco mais altos, você colocar o mod de Heist Chests, tem 8% de chance de duplicar Basic Currency, eu perdi a conta de quantos KOs foram duplicados na medida que eu vou abrindo o baú, porque a gente tá fazendo tanto contrato, e isso daqui é muito legal, ele se paga relativamente rápido, você dropou um desse daqui, spamam os Alterations nele, até vir a chance de duplicar Basic Currency, tá, e aí obviamente a gente vai usar o Cast, porque ele gasta menos alerta lá, a barrinha, pra gente poder abrir baú, e o Tibbs também, né, eu coloquei aqui um brochezinho parecido, porque ele também deixa você abrir um baú adicional toda vez que rola o Lockdown ali, então é muito legal, você acaba usando esses dois aí pela 99,99% do tempo, tá, então é isso que eu recomendo se você ainda estiver fazendo o seu Bolt's Exile e você não colocou o broche nos personagens, tá bom? Então, tendo isso em mente, então, o que eu acabei fazendo na minha build, e o que eu recomendo você ficar de olho, Grace é estupidamente importante, tá, pra você usar lá dentro, até na progressão de mapas, é o que vai fazer você ficar tanque ali, afinal de contas a gente tá falando do build de Evasion, né, quanto mais Evasion a gente tem, maior a chance da gente desviar dos ataques ali, Evasion é muito bom, principalmente no early game, eu já tô chegando no ponto que eu vou ter que começar a investir um pouco mais pesado, pra gente fazer a transição pra ter 16, mas até agora eu já fiz mapa T11, T12, não tem problema nenhum, tá segurando super tranquilo, ainda mais que a gente é uma build range, tá bom? Então vamos lá, o que que eu gastei as minhas coisas, né, eu já gastei todos aqueles Divine Chaos que eu tinha, já peguei alguns a mais ali, uma coisa que eu vim fazendo bastante foi Chaos Recipe, né, aqui eu já terminei basicamente tudo, as minhas Chaos Recipes, eu já tô entrando em mapa vermelho, então não vale mais a pena fazer, mas foi tudo aquilo ali, foi farmado fazendo o contrato e Chaos Recipe ali, dropavam um itenzinho aqui ali que valia a pena vender, então é super tranquilo de replicar, tá bom? Então o que que eu acabei comprando no final? É, eu dropei esse Paid Five Link dentro da Heist, tá, eu já tô fazendo o swap pra balista, porque balista geralmente você precisa de link pra funcionar, então aqui eu consegui um Five Link e aí eu já coloquei dentro da minha balista, tá? Eu tô usando a balista nova, que é a balista de Cross Strafe, daqui a pouco eu entro em mapa pra mostrar ela em ação pra vocês, ela é muito legal, aumenta bastante o single target aí, então deixa eu falar dos itens, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes das dinas, tá? Então, esse peito aqui eu dropei, tá, que é uma Essence de Life, e aí veio Life e Força, o que acabou ajudando, a gente precisa de um pouco de força, e aí todos os outros itens eu acabei comprando, tá? Os mais importantes, o que você tem que ter? Here's Truth, um Here's Truth bom, que vai ter pelo menos a cap de Crit Multiplier, é os 30 Chaos que eu tinha pagado ontem, tá? Se você pegar um com bastante Dex, que nem o meu, a Dex vai ajudar um pouco com Accuracy, vai sair uns 35, sem que você não precise se preocupar tanto com a Dex, o que você quer é Crit Multiplier, tá? Então, esse daqui é o que eu tô usando, ele dá Precision Level 30, o que vai ajudar tanto na Accuracy, quanto em Crit Chance, porque quando a gente entra em mapa, a gente eventualmente faz a transição pra Crit, é só seguir, o P.O.B. não mudou absolutamente nada, é só fazer do jeitinho que tá lá, tá? Eu comprei um Taming, esse daqui já é um pouco mais caro, eu não diria que é necessário, ele é muito bom porque ele dá bastante dano, eu paguei uns 50, que é o meu, já tá valendo 60 e alguma coisa, ele dá bastante dano, não ajuda a Capaz Resist, então assim, é uma alternativa se você tem uma grana sobrando, se você não tem, você pode usar qualquer anel normal ali, que nem um desse daqui, com Resistência, Life e o Elemental Damage, o Euretex, tá? Eu consegui ali um Lightning Damagezinho, que ajuda no final, mas nada muito crazy. Esse aqui foi 10 QOs, meu Taming eu paguei 50, Rear's Truth foi 30, e aí o resto são outros itens alheios aqui. Outro item legal é Shadows and Dust, se você conseguir uma com os dois status perfeitos, elas são meio caras, eu paguei 5 QOs na minha porque ela veio corrompida, e aí como eu não preciso linkar ela direitinho, eu consegui fazer no Bench com os Valorbs, tá? Então se você quiser uma perfeita ali, eu digo que pelo menos o Crit Multiplier é bom ter no máximo, tá? E aí ela vai custar mais ou menos uns 1, 2, 3 QOs ali. Tenta pegar o máximo de Crit Chance o possível, tá vendo? Você consegue umas ali por 5 QOs, eu consegui uma com o Socket branco aí, e o Crit Chance e o Crit Multiplier no máximo, tá bom? A gente quer Crit Multiplier porque a gente faz a transição, a gente vai ganhar muito mais dano, tá? O resto dos itens, esse daqui é um Belt que eu tinha dropado, que eu acabei continuando usando. A bota eu comprei, paguei acho que 10, 15 QOs nela, entendeu? Os itens, esses itens raros assim vão ser meio alheios, a minha Quiver foi 10 QOs, eu peguei o máximo de Resist, Life, Elemental Damage, 2 Attacks, né? Podia ter umas coisinhas melhores, tipo Crit Multiplier, Attack Speed e tal, mas no começo a gente tava meio quebrado, eu acabei gastando a maioria do minha grana na minha arma, né? Capacete, importante ter inteligência, né? Pra você conseguir usar algumas das gemas, principalmente Anger, as gemas de Elemental Focus pra botar na balista, Crit Damage, tá ligado? Essas coisas assim, Trinity é importante ter uma inteligênciazinha. Então eu recomendo, você pode colocar tanto no capacete quanto nos anéis. Se você não for usar o Taming, você tem mais um espaço pra colocar atributo, tá bom? E por último, meu Bow foi onde eu gastei, daqueles 3 Divines, praticamente 4 Divines que eu tinha, eu gastei 2 no Bow, né? Meu Bow hoje é um Six Link, tá dando mais ou menos 937 de DPS total, 810 de Elemento DPS, e ele tem funcionado estupidamente bem, né? Ele limpa tudo direitinho, tá funcionando muito bem. Era o melhor Bow ali em termos de custo-benefício que tinha. Existiam uns Bow de 1000 de DPS, o que seria tipo 70 a mais, mas tava 3 Divines, então eu acabei comprando isso daqui. Eu acho que ele vai me servir bem até eu começar a farmar umas paradas em T16 ali, tá bom? Então é isso que eu usei. Os Flasks é uma bagunceira de coisa que eu peguei, né? Obviamente o Flask de Corrupted Blood. A gente usa um Quicksilver aqui de Cast Speed, o que eu devia mexer, mas tá aqui do jeito que tá. Eu tenho um Silver Flask e eu tenho um Jade, que tá dando o Creed Chance. Eu queria trocar esse Sulphur por um Diamond Flask, mas eu ainda não achei um e também tô com preguiça de comprar. Então o ideal seria um Diamond Flask, é só seguir igual tá no P.O.B. contra os Flasks, você não vai ter muito problema, tá? As Skills, então, eu peguei, tô com a minha Lightning Arrow, fiz alguns Labs ali progredindo durante a história e acabei colocando 20 de Quality nela, né? A gente tá usando Lightning Arrow, Increase Crucial Strike Damage, já que a gente fez a build de crítico, Elemental Damage Red Attacks, Mirage Archer, Trinity e Returning Projectiles, tá? Se eu quisesse melhorar meu single target, a gente troca o Returning Projectiles por Barrage Support. Por enquanto eu tô usando a Balista, né? Eu não tenho muito problema em esperar um pouquinho pra alguns bichos morrer, né? Na hora que eu for fazer Maven e tudo mais, talvez, vale a pena trocar, mas por enquanto tá funcionando super bem, né? Não tem muito o que reclamar. A Artillery Ballista, que é o que eu tô usando pra dar single target, é a Artillery Ballista of Cross Strength, a Artillery Ballista nova, que ela atira os projéteis mais perto um do outro ali e você consegue dar Shotgun, né? A gente tá usando a Artillery Ballista, então, Elemental Damage Red Attacks, Inspiration, pra diminuir o Kujiman e aumentar a nossa Crit Chance, Elemental Focus e Increase Crucial Strike Damage Support, tá? O ideal no último link seria Awaken, Increase Area of Effect, pra aumentar os overlaps, né? Mas é só seguir novamente, as outras gemas vão tá no POB, é isso daqui que eu tô usando por agora. Eu tô usando o slot extra aqui pra colocar uma Anger, né? Minhas auras, eu tenho Grace, Arctic Armor e eu tô rodando também... Cadê? Ah, a Precision que tá no amuleto, tá bom? Então a gente tá rodando agora Grace, Anger e Precision. Arctic Armor, falta um cadiquinho pra eu conseguir sustentar ela. Eu preciso dar um Anoint in Sovereignty, tá? Porque no POB a gente tem um capacete que tem Mana Reservation, que usa o Crafted Essence. Então até a gente conseguir, eu preciso comprar 3 Silver Oil pra dar Anoint in Sovereignty, tá? Por enquanto eu não tô sentindo necessidade dessa layer defensivo. À medida que eu chegar em T16 e começar a farmar Legion, etc, eu provavelmente vou colocar. Pra quando a gente tomar um hit ali, a gente... O Physical Damage principalmente, que é o nosso Calcanhar de Aquiles, Arctic Armor vai proteger a gente. Porque toda vez que a gente tá atirando, a gente é considerado estando parado. E aí a Arctic Armor proca e ajuda a gente. Porque ela bufa a nossa Physical Damage Resistance enquanto a gente tá parado. Então isso é muito bom. Além de deixar um bagulho que dá slow, né? A gente vai andando, ele deixa uma trilha que dá slow. Então a gente consegue dar kite muito mais fácil. Principalmente de uns bichos mais ligeiros aí. Bom? Então novamente Grace, Arctic Armor. A gente tá usando Blood Rage pra dar Attack Speed e Leech. A gente já tem Frenzy Charge no Mana Forge de Arrow com Frenzy, né? E Power Charge on Crit. A gente gera Power Charge facinho com isso daí. Usa Blink Arrow de Skull de Movimento junto com o Dash também. Eu tô usando Automation com Steel Skin. Mais pra arrancar Bleed do que o Shield. Aqui tá desligado, mas lembrando que se você linkar a Automation e a Skull, você tem que ligar uma aurazinha da Automation aqui. E aí ela vai ficar usando automaticamente. Steel Skin dura muito pouco tempo, né? Tipo 2 segundos ali, dá 1,5k. Mas ele spama ali com uma relativa frequência. Então assim, é legal deixar ali. Eu uso mais pra eventualmente arrancar um Bleed ali que pode acontecer em mim. A cada 2 segundos você tá correndo e não percebe ali. Às vezes não dá tempo de usar o Apote, enfim. Então mais serve essa utilidade de remoção de Bleed do que necessariamente defesa. Porque a gente é uma Build Evasion, a gente raramente vai conseguir aproveitar desse hit aqui. E por último, Sniper's Mark com Marcon Hit Support. Essas são todas as gemas que a gente tá usando. No final, a Skill Tree, o que eu acabei fazendo foi ruxar aqui em cima pra pegar a Mana Reservation, pra usar todas as auras grandonas ao mesmo tempo. Então pega essa Mana Reservation aqui se você quiser usar as auras mais cedo. E você pode pegar Carisma também. Como eu falei, a gente só tá esperando agora. É mais ou menos falta de preguiça mesmo. Eu tenho preguiça aí pra acampar o Silver Oils. Eu devo resolver isso daí hoje, tá? A gente faz a transição pra fora de Precise Technique. É assim que a gente começa os mapas. E aí é só seguir direitinho aí toda a progressão. Eu ainda tô usando o Ricochet. Eu peguei Fire Shot no Lab. E talvez se eu sentir que tá faltando um single targetzinho, aquilo que eu falei. Eu tiro o Ricochet e coloco o Focal Point. Por agora não me sentiu necessário. A Clear Speed tá funcionando super bem com o Ricochet. Maravilha? Então vamos lá. Só pra mostrar pra vocês aqui um mapinha. A gente tem aqui um Underground Sea. Eu vou fazer pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Aqui é um mapa T10. Vamos colocar um Eater. E aqui, como você vê, eu já tenho as minhas duas Skill Trees aqui. Eu ainda tô usando a minha Skill de Drop de Mapa. Eu vou usar a segunda pro meu farm potencialmente de Legion ou talvez de Breach. Se pá, a gente pode usar as duas pra testar e ver qual que tá mais legal. Beleza? Enquanto a isso, eu devo fazer um vídeo explicando mais ou menos sobre a mecânica da Liga. Parece que vai aparecer nos mods bem interessantes à medida que você vai progredindo. Então, assim que eu brincar um pouquinho mais com isso daqui, eu vou explicar pra vocês exatamente como é que tudo isso daí funciona. Por agora, a gente tá só brincando com... Abrindo o Atlas e tudo mais. A gente ainda não tem tudo isso daí. Tá bom? Do mais, não tem que se preocupar com muita coisa. A build é extremamente simples. Usa Lightning Arrow pra dar dano. Liga o Blood Rage no começo do mapa. E o resto é resto. Usa duas Skills de Movimento quando você quiser. E aí, eu raramente uso a Balista pra Single Target porque a própria build já tá dando dano suficiente pra segurar tudo isso daí. Mapas fechados assim são super interessantes por causa do Ricochete. O dano que a gente dá na parede é legal. Você vê que eu consigo matar bicho raro sem ter que me preocupar muito ainda. Mais pra frente aí, talvez quando a gente estiver fazendo o Boss de Legion ou alguma coisa assim, a gente precisa se preocupar um pouco mais. Opa, dropou o mapa pra caramba aqui. Nice. Então assim, não acontece toda vez essas doideiras, mas você vê que o sustain de mapa agora que eu peguei algumas das... Dos nodes de mapa tá sendo até que tranquilo. Essas maluquices que vocês estão vendo aí a minha luva, né? A luva da Rampage pra gente. O que faz com que a gente consegue aí ganhar move speed, dano e tudo mais. A gente acaba fritando rapidão ali pra fazer todas essas coisas. Tem que tomar cuidado com o DG aqui e ali. Deixa eu correr aqui pro Boss. Scarab eu tô vendo que eles começaram a dropar bem mais do mapa amarelo pra cima, tá? Se você tá se perguntando aí como é que tá o drop de Scarab e tudo mais, de amarelo pra cima começa a dropar bastante, tá? Então aqui chegando no Boss, só pra mostrar pra vocês a balista, eu vou deixar a balista matar o Boss. Vou bater uma bridge aqui. Vou só abrir ela rapidinho. Aí eu boto as balistas, ó. E aí ela atira e dá esse overlap, tá vendo? Os tiros dão meio que um overlap por causa da bagaça nova. E ela funciona super bem. Aqui ela tá num 5-link e ainda não tá full buffada, né? Deixa eu marcar ela com o Marcon Hit ali. Você só tem que meio que manter elas vivas de tempos em tempos, ó. E aí o legal é buffar esses overlaps, tá vendo? E elas matam relativamente rápido. E isso que esse mapa tinha 30% de Elemental Resistance, tá? Então assim, as balistas são bem interessantes por causa desses overlaps. E aí a minha ideia é buffar elas e fazer eles funcionar um pouco melhor, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida, como sempre, passa lá na live. Se você quiser ver a build em ação, te virar qualquer dúvida, né? Eu devo fazer algumas atualizações. Existe uma Elemental Hit transfigurada que parece que tá muito roubada. Eu quero testar ela aí se pra amanhã ou até mesmo hoje no final da live. Então se você quiser ver isso daí, links vão estar na descrição. No mais é isso daí, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.